Três, dois, um, no tempo. Agora você... Eliminar. Chega o pé do castelo! Saudações! Eliminar. Você se envergonha! Não pode trazer mais! Tranquilo! Sinta o pé do castelo! Um passão. Um a zero. Prevai-se para o start. Selecione o seu herói. Inscreva-se... Três, dois, um... Quando você é um martelo, todos não passam de um prédio. Você é um prédio. Se enloufendo do martelo! Você sem vergonha. Inimismo eliminado. Inimismo eliminado. Você sem vergonha. Você sem vergonha. Hora de trazer mais! É hora de dar. Vencedor, 1 passão, 2 a 0, prepare-se para lutar, selecione o seu herói. 3, 2, 1, lute! 3, 2, 1, lute! Prepare-se para lutar, selecione o seu herói. 3, 2, 1, lute! 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 4, 1, lute! 4, 1, lute! 4, 1, lute! 4, 1, lute! 5, 1, lute! 5, 1, lute! 5, 1, lute! 6, 1, lute! VITÓRIA Jogada da partida Abate-me Sinta o pé do martelo! Abate-me 放 happiness Este receivers VITÓRIA